Olá, bom dia pra você. Começa daqui a pouco aqui em Brasília a cerimônia de apresentação das linhas de financiamento do Banco do Brasil para o Plano Safra 2018-2019. Nós vamos transmitir ao vivo essa cerimônia, mas antes disso, quem tem outros detalhes é a repórter Gabriela Noronha, que já está lá na sede do Banco do Brasil. Olá, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, a cerimônia começa logo mais aqui às 11 da manhã na sede do Banco do Brasil em Brasília e vai contar com a presença do presidente Michel Temer. Renata, o Plano Safra é lançado anualmente e é a principal fonte de investimento, de incentivo para os produtores rurais brasileiros. O plano reúne um pacote, um conjunto de políticas públicas que abrange desde os serviços de assistência técnica e extensão rural, crédito seguro da produção, garantia de preços, até comercialização e organização econômica das famílias que residem no campo. A ideia é garantir o crédito necessário para o agricultor investir e custear a produção. Este ano, o valor do Plano Safra anunciado pelo governo federal é de mais de R$ 194 bilhões que podem ser acessados pelos produtores entre julho e 30 de junho de 2019. O governo também diminuiu os juros das operações. As taxas de juros de custeio, por exemplo, diminuíram um ponto e meio percentual em relação ao ano passado. Para os médios produtores, com renda bruta anual de até R$ 2 milhões, a taxa ficou em 6% e para os demais 7%. E hoje a expectativa aqui do anúncio é um detalhamento deste Plano Safra, já que o Banco do Brasil é um dos principais agentes financiadores. Então, vai ter o anúncio aqui do montante de quanto o Banco do Brasil vai disponibilizar para os produtores rurais brasileiros. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Daqui a pouco a gente aguarda o início dessa cerimônia. Bom, e nós vamos conferir agora como ficaram as taxas de juros para os produtores na edição 2018-2019 do Plano Safra do Banco do Brasil. Para os pequenos produtores, as taxas de juros caíram de 5,5% ao ano na safra 2017-2018 para 4,6% ao ano no período que se inicia. Para médios produtores, de 7,6% para 6%. E para os demais, de 8% ao ano na edição anterior do Plano Safra, para 7% ao ano no novo período. E nós conversamos com o secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, que avaliou que a redução dos juros vai ser fundamental para garantir o aumento da produtividade, que é uma das prioridades deste Plano Safra. A prioridade deste Plano Safra é, primeiro, aumentar a produção, melhorar a comercialização. Nós conseguimos reduzir os juros deste Plano Safra atual. Isso vai ajudar muito este produtor, porque ele pode pegar um dinheiro, o mesmo dinheiro que ele pegava anteriormente, com juros mais baixos. Ou seja, o ganho dele vai ser maior. Então, isso facilita muito o agricultor familiar. Conseguimos, nesse Plano Safra, aumentar o teto, que era de R$ 360 mil para R$ 415 mil. Então, o agricultor familiar, ele não podia ultrapassar os R$ 360 mil. Hoje, ele já pode chegar aos R$ 415 mil. Isso vai aumentar muito mais a quantidade de agricultores familiares aptos a pegar o financiamento do Pronaf, ou do Plano Safra deste ano, da Safra de 2018-2019. Olha, a nossa reportagem também falou com o diretor de agronegócio do Banco do Brasil, Marco Túlio Moraes. Ele avaliou a importância do Plano Safra para o segmento agropecuário no país e destacou as expectativas do setor para a Safra 2018-2019. O agronegócio, ele tem sido o grande alavancador da economia brasileira. Através do agronegócio, nós temos um superávit da balança comercial nos últimos 15 anos, e é devido à pujança do agronegócio. É um segmento que tem contribuído para a geração de emprego, renda, e quando do lançamento do Plano Safra, todas essas expectativas se renovam. Todas as esperanças, tanto econômicas como financeiras dos nossos produtores, se renovam com ela. E essas condições apresentadas pelo governo federal, com redução de taxa de juros, vão ao encontro dessas expectativas, e eu tenho certeza que teremos uma excelente Safra 2018-2019. Daqui a pouco, nós voltamos com mais informações sobre o financiamento do Banco do Brasil para o Plano Safra 2018-2019. E direto da sede do banco aqui em Brasília, vamos transmitir ao vivo a cerimônia de apresentação das linhas de crédito. Fique com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente aqui na TV NBR, a 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 TV NBR. Fique com a gente aqui na TV NBR, a 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 TV NBR. Fique com a gente aqui na TV NBR, a TV NBR.